Olá meus amigos, vocês que gostariam de ter um ambiente bem decorado, com móveis dos sonhos, com conforto ao extremo e designs contemporâneos artísticos dos mais variados com opções de cores e designs exclusivos da Junko Design Móveis e Decoração, então você está no lugar certo. Acompanhe nessas imagens mais um dos nossos fabricados, realizada após feita e entregue na cidade de Brigui, acompanhe as imagens. Gostou demais desse fabricado e gostaria de ter mais informações para móveis e decorativos dos sonhos? Para seu lar, não deixe de entrar em contato através do WhatsApp 17997933463. Somos de São Júcia do Rio Preto e atendemos estados e cidades da sua região. Entre em contato, quem sabe o próximo lar pode ser seu com esses móveis artesinais dos sonhos.